Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar uma conversa aqui sobre a EoTi, a ideia da gente aqui é conversar um pouquinho sobre a parte de hardware da coisa, onde a gente vai tentar trazer uma ideia um pouquinho diferente da convencional, que é pegar um plataforma qualquer e traga esse cara aí, faça qualquer coisa em cima daquilo, tá? Só pra gente se apresentar aqui, eu vou começar, meu nome é Jorge Maia, a gente trabalha com Internet das Coisas há mais ou menos 4 anos, e temos passado por várias e várias verticais aí, trabalhando exatamente com essa ideia de conectar coisas, e não só a parte de hardware, mas conectar, levar isso pra nuvem, provar inteligência, demonstrar o quanto a gente às vezes tem de perda no campo, na nossa linha de produção e tudo mais, A gente roda um evento no Brasil, também chamado EoTi Weekend, e esse evento ele é gratuito e ele está disponível online, então tem várias palestras, não só de palestras brasileiras, mas também internacionais, que a gente traz pra trazer exatamente essa discussão, dessa temática que é tão complexa, e que às vezes as pessoas pedem a simplificar, ou seja, a EoTi acabou virando conectar qualquer coisa, a Internet virou a Internet das Coisas. E na verdade a gente tem uma ideia que é muito simples, mas que é de difícil execução. Meu nome é Renata, eu trabalho na Crazy Tech Labs, junto com o Jorge, na Crazy Tech Labs eu sou responsável pelos times técnicos, trabalho também com a parte técnica de EoTi, prototipação, desenvolvimento em soluções, plataformas de nuvem, sou curadora também de conteúdo do EoTi Weekend, e faço parte da comunidade Crazy Tech Guys, que está aqui hoje para falar com vocês. O Jorge falou sobre o EoTi Weekend, a gente tem um canal no YouTube chamado Jorge Castes, a gente pede que vocês sigam o canal, além de ter todas as palestras que já aconteceram nos EoTi Weekend online, elas estão todas disponíveis no canal, a gente também traz bastante conteúdo técnico, a gente também traz conteúdo internacional, das feiras que a gente participa, a gente coloca tudo nesse canal, então se vocês quiserem saber mais sobre o assunto e também assistir o que já aconteceu no EoTi Weekend, está tudo no nosso canal. A ideia, quando a gente criou o Jorge Castes, é exatamente trazer um pouco desse universo do que é o business do Internet das Coisas, do que tem disponível em mercado, e trazer isso aí para dentro do dia a dia das pessoas, com exemplos, a ideia aqui não é fazer how to, não é defender plataforma, não é mostrar código, a ideia aqui é mostrar possibilidades, e o EoTi Weekend é exatamente esse conceito, trazer o que existe de possibilidades para isso aí. Bom, a gente vai começar aqui, né, Renata, falando, EoTi é todo esse contexto, né, e a ideia que a gente vai trazer hoje é o quê? É só o micro-controlador, né, só o hardware da coisa. Eu acho que é legal alinhar o conhecimento de todo mundo, para a gente entender primeiro o que é a EoTi, para depois a gente falar de como fazer a EoTi. A EoTi, a grosso modo, alinhando assim por baixo, é você ter um hardware conectado da nuvem, que transmite alguma informação importante na ponta. Hoje a gente vai falar do hardware, do primeiro, do início do IoTi, de onde a gente puxa e extrai as informações que a gente vai mandar para a nuvem, tratar e transformar em algo que traga valor para a organização, para a gente mesmo, para o próprio, enfim, que vai trazer o valor real para o projeto de EoTi. A palestra de hoje, ela foca no conceito. Acho que quem se interessa aqui por internet das coisas, que já tentou fazer alguma coisa ou que já pesquisou sobre o assunto, já esbarrou muito com isso aqui, né, com esse tipo de imagem, tanto na internet ou se você já tentou fazer alguma coisa, você já fez algo parecido com isso. A gente tem aqui o básico, é o protoboard, um microcontrolador ali no centro, os jumpers, sensores, isso aqui, quem é curioso, quem quer trabalhar com a EoTi já fez. Ou fez ou já viu algo parecido na internet e não tentou fazer. A gente vai falar hoje dessa parte, mas a gente também vai trazer uma visão mais profissional da coisa para vocês, e vai mostrar como que você trabalha com isso sem ser tão maker, tão principiante. A gente vai trazer isso para a realidade, uma realidade corporativa, algo que você possa usar de verdade e transformar isso, quem sabe, num projeto real e num produto final. O que é interessante a gente falar, né, quando a gente entra nessa temática, principalmente quando a gente vai para o mundo corporativo, isso é bonito, hein, gente? Quando a gente entra no mundo corporativo, geralmente, muita gente cai nesse cenário e demonstra nesse cenário algo que realmente é extremamente necessário. Ou seja, o movimento maker, ele vem para trazer a facilidade para a mão de todo mundo. Ele democratiza todo esse conhecimento. Ou seja, ele traz tudo isso à tona e mostra que é possível você fazer. A problemática toda está em você pegar o que está aqui e continuar. Você pegar o que você acabou de fazer no modelo de prototipar, no modelo de demonstrar, no modelo de validar sua ideia, sua hipótese e colocar isso no mundo profissional. É aqui onde muita gente esbarra. É aqui onde muita gente perde dinheiro. Porque a pessoa vai e acaba se apaixonando por isso. Isso aqui é o começo da coisa, né? A ideia é o que a gente tem que saber antes de começar. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Assim, por exemplo, isso aqui é uma protomod, muitos aqui já devem ter brincado com isso ou criado alguma coisa em cima, né? Então, é um modelo onde você trabalha fazendo conexão das suas coisas, num barramento e tudo mais. Ou seja, muito bacana. É o começo da coisa. Às vezes, a validação. E hoje em dia, eu arrisco dizer que você pode fazer o seu projeto começar sem sequer ter uma peça dessa. Coisa que você não podia fazer anteriormente. Coisa que anteriormente você teria que montar seus componentes daquela forma, daquela imagem anterior. E com isso você perde o quê? Tempo. E o tempo é precioso. Quando você está montando alguma coisa, está batendo em cima de uma concorrência, está fazendo isso profissionalmente, o tempo é o seu pior em ninguém. Porque você pode ter, inclusive, um membro do time que acabou de sair, que monta um negócio ali do lado. Então, essa é a problemática. Então, como é que a gente faz para esses devices, só para a gente ir começando aqui essa conversa, como é que a gente faz para esses devices interagirem com o mundo exterior? A gente está falando de quê? Sensores e atuadores, basicamente. Eu tenho uma gama de sensores, sejam eles digitais, sejam eles analógicos. Veja, tudo o que eu trouxe aqui são as imagens que todo mundo vai achar na internet. O comum. Você consegue fazer um projeto usando esses caras aqui? Fazer um projeto, acho um pouco improvável, usando esse tipo de sensor que está mostrando aqui. Mas vai lhe dar a sua ideia, começar o seu negócio. Abstrair o que você precisa de dados, sim. E esse é o seu menor custo. É o seu menor elo entre começar que realmente tem sucesso. Então, a gente tem atuadores, motores, uma série de coisas. Como é que esses caras se comunicam? A gente tem portas digitais e portas analógicas. Ou seja, quando eu falo daquele devesse desencarnado de setor no começo, eu estou falando de quê? De um microcontrolador que tem entradas e que tem saídas. E essas entradas e saídas, elas são digitais, em sua grande maioria, e alguns deles têm entradas já analógicas. Outra coisa que a gente tem que se preocupar. Como eu me comunico com esses caras? A gente tem uma série de problemas, às vezes, porque as pessoas começam naquela ideia lá de trás, que é, eu vou comprar aqui no mercado livre, no site X, no site Y, vou comprar uma gama de sensores. Ok, sensacional. Como é que esses caras se comunicam? Qual desses padrões aqui você vai usar para se comunicar? Qual é o melhor para o seu projeto? Qual entrega mais velocidade? Qual é mais confiável? Porque existe uma preocupação, quando a gente está citando aqui algumas práticas, exatamente o que a gente vive no dia a dia, desse desenvolvimento, que é, não adianta você montar alguma coisa, colocar aqui em cima da mesa, e chegar aqui e piscar um monte de LED, dizer quanto eu tenho de temperatura nesse ambiente e tudo mais. E aí, chega uma pessoa para você e diz assim, perfeito, eu boto o dinheiro. Faz. Você diz, olha, deixa eu te explicar. O que eu fiz aqui, é um negócio que não tem nada a ver com o outro mundo lá real, entendeu? Aqui é uma grande brincadeira. Eu quero dizer, vai, então, para que você está brincando disso? Você quer realmente evoluir ou não? E aí, hoje, esse é um grande diferencial, é que eu não preciso utilizar protótipos aqui de sensor, ou sensores com acurácia menor, porque o custo de coisas que eu já vou levar depois para o meu ambiente real é muito pequeno. a diferença é muito pequena. Então, você já consegue trabalhar com tudo isso num ambiente muito mais próximo aí da sua realidade, se comunicando pelos meios aí que você já vai usar quando você for criar realmente o seu circuito, né? O que muita gente faz ou vê aí na internet, né? Qual é a principal ação quando você pensa e diz assim, que raiva que você vai usar? Como é que você vai se comunicar com esse cara e tudo mais? O pessoal pega e faz, comunica o Raspberry Pi com o Arduino, vira uma porta serial e diz assim, ah, eu uso todas as portas analógicas do meu Arduino e aí eu passo por dentro dele e ligo esse cara e demonstro a minha ideia e aí está tudo funcionando, está tudo maravilhoso. Pô, sensacional. Não funcionar, claro que funciona, é óbvio que funciona. Se você passear aqui por essas mesas, certamente você vai ver uns 10 exemplos aqui em menos de meia hora usando isso aqui, usando Arduino, usando uma série de coisas que são plataformas sensacionais, cada uma focada em um nicho diferente. Quando eu falo de fazer isso aqui, imaginando que eu vou chegar em algo depois e que eu tenho que entregar depois alguma coisa, eu estou falando de, primeiro, duas fontes de energia para prover energia para esses caras aqui. Estou falando de pelo menos 2 amperes no cara desse daqui, de pelo menos 1 amperes no cara desse de cálcio. Estou falando de duas fontes de energia. Estou falando de ter que igualar essas duas fontes de energia necessariamente. Estou falando de ter um ambiente que eu tenho que ligar, uma corrilhão de fio, eu vou ficar fazendo shield e montando. A gente vai daqui a pouco falar o que é shield. Então, assim, por que você está fazendo isso? Essa é a provocação que eu acho que é interessante a gente fazer aqui. E que muita gente, às vezes, diz assim, ah, mas eu consigo fazer isso aqui, isso aqui funciona, funciona, cara. Mas você está gastando tanto dinheiro com isso aqui, se você fosse para uma plataforma de desenvolvimento real, não esse mundo, entendeu? De aprendizado, porque isso aqui são duas plataformas de aprendizado. Se você sair desse mundo e for para outro mundo, sua curva de aprendizado hoje é pequena, seu custo é muito menor do que de anos atrás, e o seu produto final é muito mais próximo do que o que você vai ter com isso aqui. Então, essa é uma problemática. Acho que abstraindo todo esse papo técnico, tudo que ele falou aqui, que isso aqui é válido, a gente não quer dizer que você não tenha que fazer isso. Só que isso aqui é um teste, é a validação da sua ideia. Aqui você vai entender como que o seu projeto vai funcionar, e isso aqui não escala, isso aqui não vai para dentro de uma empresa, por exemplo, porque não dá para você pegar o prototipar com Arduino, colocar ele em cima do torno CNC, para fazer uma série de medições, de censureamento, alguma coisa vai derreter no meio do caminho. Porque não é assim que funciona, você não pega o protótipo do jeito que você idealizou e coloca ele em produção. Ele é só uma validação de ideia. Então, tudo isso que ele falou aqui é válido. Testar, comprar o sensor, para ver se ele tem a reação que você espera, se ele mede o que você precisa. Você usar uma Raspberry Pi, por exemplo, e ligar tudo isso, enviar a informação para a nuvem, para ter certeza que essa informação chega, que ela chega da forma correta, ok, é válido, a gente faz isso dentro da empresa. A gente valida as ideias com hardware de mercado. Mas depois você precisa transformar isso em uma plataforma real, em algo que funcione para aquele projeto. Até porque a Raspberry Pi tem uma série de coisas que talvez você nem precise usar, que transforma ela em um hardware caro para você usar em grande escala, por exemplo, um projeto. Quando você pensa, por exemplo, em uma Raspberry Pi, a gente usa hoje o Raspberry Pi para fazer descoberta, usando visão computacional, usando uma série de coisas, a gente utiliza. O Google, por exemplo, está entregando agora kits com o Raspberry Pi dentro e mais uma placa que vai fazer a aceleração para rodar a tensão flow e rodar machine learning em cima desses caras. Sensacional, é isso mesmo? Vamos para a rua. Ok. 2 amperes. Coloca dentro de um supermercado. Coloca 20 desse aqui dentro do supermercado. Aí você começa o seu problema. Coloca 20 caras desses para rodar com um SD card que pode esquentar, que pode queimar, que pode perder o sistema computacional que está dentro. Ou seja, é um pouco disso a ideia, né, quando você chega. E aí é que vem o olhar, que às vezes as pessoas não estão tendo, de olhar o seguinte, saia desse mundo de comprar peças. Saia disso. Fuja. Extraia dessa ideia. Comece a olhar o mundo que existe lá fora. E aí você chega e diz assim, por que não usar um conversor analógico digital e ligar o meu Raspberry Pi? Ele custa mais barato que o Arduino. E às vezes tem resolução até melhor. Por que não usar um DSP que vai pegar e vai, além de tudo, aplicar um filtro? E você já tem coisas prontas. Mas eles não se comunicam tão facilmente, mas eles usam aqueles mesmos padrões que eu falei lá atrás. Quanto custa isso aqui? Muito mais barato. Agora, o que você quer fazer? Qual é o seu ideal? O seu ideal é ficar brincando de comprar placa, de montar coisa, de conectar fio e tudo mais, ou o seu ideal é realmente desenvolver um produto? O seu ideal é desenvolver um produto. Comece a olhar coisas que ajudam você a desenvolver seu produto. Plataformas que tragam a realidade do seu produto para dentro da sua mesa de computação. E principalmente que se comuniquem. Não adianta você chegar e dizer assim, ah, eu vou fazer com Arduino tudo. Eu faço? Faz, cara. Você tem um microcontrolador ali dentro. Você pode escrever o que você quiser. Agora, você tem alimentação, você tem a música. Trazendo para a realidade, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa dá para fazer com Arduino. Agora, é a melhor plataforma. Por que eu não já vou para uma que se conecta naturalmente? Por que eu não já vou para uma que tem um acelerador de criptografia que eu posso pegar e me conectar a uma nuvem pública e fazer esse cara funcionar no Azure, por exemplo? Onde, com o pé nas costas aqui, eu consigo rapidamente controlar 1.500 dispositivos instalados no campo e prover atualização over the air para eles. Como é que você faz isso na mão? Não faz isso na mão. Então, é isso que tem que se pensar. É em cima disso que a gente quer trazer essa temática aqui. E aí, vem a pergunta. Qual a plataforma eu uso para começar, né? E aí, não tem como deixar de falar, né, Renata? No Arduino. Todo mundo fala do Arduino. Ou seja... Mas, uma coisa que é interessante é que o Arduino é uma plataforma de educação, né? Tanto o Arduino, até mesmo o Raspberry Pi, que muita gente fala que o Raspberry é mais alto nível que o Arduino. Ele é melhor que o Arduino. apesar de que não existem só essas duas. Existe uma série de outras placas que fazem uma série de outras coisas que, às vezes, você tem que conectar um monte de coisa num Arduino ou num Raspberry Pi para ter esse resultado. Tem placas que tem o que você precisa sem precisar de ajuda externa. Mas o Arduino, ele é uma plataforma de educação. É para você aprender. É para você entender como funciona. É para você conectar numa nuvem e ver como que você vai transmitir informação e como que você conecta, que linguagem que você usa para conectar. E aí, uma coisa interessante que ela tocou aqui, né? Conectar numa nuvem. Quando a gente fala de Arduino, todo mundo conhece esse cara aqui. Todo mundo, quando fala de Arduino, fala do Arduino Uno, geralmente, na versão R3, geralmente, do chinês, que custa 20, 30 reais, e que tem, às vezes, a falha no controle de qualidade, um pino mau soldado, por exemplo, que você passa dois dias ali tentando, 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 e acha que o erro está no seu código, e não é. Então, você precisa de controle de qualidade. Agora, esquece isso aqui. Esquece. Pensa assim, eu quero fazer o quê? Eu vou ler um dado, vou usar um motor de passo, vou criar o meu robôzinho ali e tal? Perfeito. Então, você vai aprender com o quê? Com esse cara ali. É a melhor plataforma, não tem como fugir. Criada pra isso, focada nisso, uma linguagem fácil, uma IDE que muitas outras placas usam. Aí, eu trago a ideia do seguinte, esqueça isso aqui, esqueça, fuja disso. entre no site do Arduino quando você sair daqui e olhe as outras placas. Arduino, em conjunto com a Microchip, em conjunto com a Intel, em conjunto com outros, estão fabricando plataformas de desenvolvimento que chegam muito mais próximo do mundo real. O que é isso? Esse cara aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, é um Arduino. E o que ele é um Arduino? Porque ele tem um conceito. Ele roda dentro daquela IDE e é um Arduino. Mas ele está com um microcontrolador Army aqui dentro, um poder de processamento muitas vezes maior e um FPGA atrelado a ele. Ou seja, eu tenho um controle pensando aí na criação de uma rede de portas lógicas e tudo mais. A gente não vai aqui entrar nesse cara, mas veja, olha o poder de fogo desse cara. Quanto ele custa? 50, 60 dólares. Ah, é um preço absurdo. Não, não é. Por quê? Porque você vai pegar isso aqui, quando você terminar de prototipar isso aqui, ele está pronto para pegar a condição. Aqui não. Aqui não. Porque aqui, o custo desse microcontrolador é muito mais alto do que o outro de mercado que você tem. Então, essa é a ideia aqui, é trazer essa temática. Entre no site, vejam as outras plataformas, olhem os outros fabricantes. tem muito mais coisa, né? Agora, quando você pensa assim, poxa, mas o Arduino não resolve minha vida? Resolve, olha o tanto de porta que ele tem. Ele faz tudo que eu quero? Faz, ele só não se comunica, né? Se a gente está falando de IoT e eu tenho um cara que não se comunica nativamente, eu estou falando de ter que ligar mais uma coisa nele. Aí, muita gente chega e diz assim, ah, então esse cara aqui, ele tem tudo, mas ele não me atende. Então, eu vou para quem? Vou para o Raspberry Pi. São dois conceitos diferentes. lá eu estou falando de jogar um firme no e-mail, ou seja, de pegar aquele pedacinho de código e botar dentro do microcontrolador. Aqui, eu estou falando de colocar um sistema operacional rodando e de usar esse sistema operacional para fazer outras coisas. E aí, eu começo com o workflow, começo com a série e com outras coisas, tá? Então, é, ó, a galera com a camiseta do evento que a gente fez na terça-feira ali, ó. Então, aqui, essa aqui é a ideia. Poxa, então esse cara aqui é sensacional. É, mas ele tem um custo alto. Funciona para você. Agora, para você aprender, para você testar, para você ligar uma câmera aqui, rodar um algoritmo de visão computacional e tudo mais, esse cara pode ser sensacional, esse cara tem RAM de USB. Esse cara tem um negócio que em conjunto com o do Arduino é o que mais vale a pena como unidade. Se você bater na internet e disser assim, estou com uma dúvida de Arduino, tu fica que você não resolve sua dúvida em minutos. Faz isso com outra plataforma, não faz. Então, é, agora a gente está vendo isso aí funcionando muito bem, né? Quando eu falo, por exemplo, do Raspberry Pi, a gente está falando de algo como, a gente mostrou agora há pouco aquela imagem do Arduino, né? O que eu tenho aqui com o bom desse cara? Eu tenho um quadricor andando aqui, tá? Então, tem um quadricor andando nesse cara aqui, um chip de comunicação Bluetooth e Wi-Fi, ou seja, ele roda 802, 11 e e o Wi-Fi Bluetooth também, tá? Então, esse cara aqui é sensacional, faço tudo com ele. Então, esse cara custa 200 reais. se você for fazer uma aplicação de Bluetooth, você não tem como custear isso, sem contar que é o seguinte, você falou de aplicação de Bluetooth, low power, esse cara não passa longe de ser low power. Então, cada carinha desse tem a sua ideia, ou seja, ele vai levar você a um caminho. Você pode fazer qualquer caminho nesse cara? Pode, mas você vai suar muito mais, você vai gastar muito mais dinheiro, você vai perder muito mais tempo. Isso aqui não é para, por exemplo, você pegar e controlar motores e tudo mais. Você consegue fazer? Consegue, cara. Qual é o seu foco? É um negócio rodar stand alone ali, controlar três motores baseado num RF que chegou. Muito mais fácil você prototipar isso no Arduino e, às vezes, até continuar na mesma plataforma não tem que você sair dali, Então, essa é a ideia. Agora, você tem esse cara com uma GPU que é um negócio que traz a mesma ideia do Arduino. A diferença que a gente tem aqui é que, ao contrário do Arduino, a Raspberry não tem entradas analógicas. Então, aí você tem que usar aquele conversor que a gente já falou no início, conversor analógico digital, para fazer a comunicação no caso de você usar alguma coisa analógica. E uma coisa que é interessante é que ele não tem portas analógicas, mas ele tem os outros dois, os outros três modelos de comunicação. ele tem IS4C, ele tem SBI e ele tem Watt. Ou seja, se eu tiver uma breakout modzinha de sensor que se comunique dessa forma, além de tudo, eu tenho menos trabalho. Porque se você tem um conversor na lógica digital, você vai ter que medir aquele cara, validar aquela ideia, ver se a precisão que você está usando está legal, se não está, tem que arredondar, aí que você vai sumir. necessariamente você vai ter que usar um SDK ou alguma coisa para fazer esse cara funcionar. Se você já tem algo encapsulado, eu estou falando de trabalhar com mestre e com escravo. Então é assim, me dá o dado aí, beleza, está aqui, está desse. Então essa é a ideia. E aí vem o mais bacana desse mundo atual, as breakout boards e as shields. Muita gente quando fala de shield, Arduino direto. Não, não é. Tem shield para tudo. A ideia da shield é você acoplar esse cara em cima do seu hardware. E a ideia da breakout board é você comprar um sensor, por exemplo, um sensor de medição de batimentos cardíacos via LED. Pô, é um cara que é desse tamanho, com uma solta extremamente complexa para a maioria das pessoas que não tem um laboratório profissional ou alguma coisa. O que você compra para validar? Um breakout board. E aí você pega esse cara que está aqui, é o que me interessa. O que eu exponho nessa breakout? Somente os pinos de comunicação. Esse cara não é uma placa de desenvolvimento. A placa de desenvolvimento ele diz, gravação, um monte de coisa. Aqui não. Aqui eu tenho alimentação e comunicação fino. Fino. Quanto custa isso? Dólares. E você tem o quê? O melhor dos mundos. Eu tenho um mundo profissional de algo que eu estou trazendo, por exemplo, um chip da Texas, um chip da S&T, um sensor da Maxine, estou trazendo alguma coisa desse tipo para dentro do meu mundo. seja ele Arduino, seja ele Raspberry Pi, seja qualquer um. Não interessa. Não interessa sua plataforma agora. Então, essa daí é a ideia. Quando a gente começa a pensar em desenvolver alguma coisa, a gente tem que começar a pensar assim. E não pensar naquela imagem lá do começo que é, me dá um cunhado de fios, me dá, compra um sensor lá. Vamos fazer um sensor de medição, de iluminação daqui. Aí o cara compra um sensor, aí depois disso ele descobre que aquele sensor não tem recurência nenhuma. Aí ele começa a fazer umas faixas, né? Aí ele diz assim, ó, se passar de 280, a gente sabe que está claro. Aí o cara diz, mas como é que você descobriu isso? Ah, eu fiquei olhando, velho. Aí eu fui encostando minha mão, tirando minha mão, pelo amor de Deus, né? Aí como é que você apresenta isso? Como é que você tem certeza que isso realmente vai funcionar? É isso aí que você tem que começar a trazer para a sua vida. E quando a gente começa a pensar nisso aqui, foco nos fabricantes que entregam, foco nos fabricantes que produzem. Tem outra coisa, se você está falando de se comunicar, hardware. Vou fazer um hardware que comunica-se Wi-Fi. Eu preciso de quê? Homologação, né? Homologação, né? Quando a gente fala que não dá para pegar um protótipo que você tecitou e colocar em produção, não é só porque não vai funcionar ou porque não vai escalar ou porque é muito caro ou porque não tem tudo que você precisa. Você precisa passar por homologação. Porque se você for usar Wi-Fi, você precisa ver se isso já está homologado, se você pode usar. Então, para colocar um projeto em produção, não é só ele funcionar, não é só ele fazer o que você quer. você tem que passar pelos órgãos que vão dizer se aquilo está ok, se aquilo é seguro, se aquilo funciona no Brasil, se pode usar aquilo no Brasil porque tem regulamentação e tem coisa que você não pode fazer. Não é porque funciona, dá certo, eu fiz assim, ficou legal, que eu posso ir lá e implantar, não funciona. Pode não homologar. E quando ela fala de homologação, muita gente leva a sobrar a Anatel, né? Não. Você faz medição? Fácil, em metro. Vai trabalhar dentro de área de saúde? Anvisa. Não é assim, não é? Não é, ah, você escolhe qualquer coisa. Não. Por exemplo, se você pega um cara desse aqui da Unbox, por exemplo, ele já é homologado. Meu caminho de homologação na Anatel é muito mais fácil. Então, a escolha do hardware, ela é importante e às vezes ela não é focada na facilidade do desenvolvimento somente, ela está focada também nos requisitos de mercado e uma série de coisas, né? Então, assim, eu uso aquelas duas plataformas para tudo de jeito nenhum. É assim, cada caso é realmente um caso. Por exemplo, vou fazer a aplicação de Bluetooth, eu tenho um carinha da Norte que foi quem criou, né? Bluetooth, que chama Finge. É assim, esse cara, a gente tem brincado bastante com ele para demonstrar a ideia. Por quê? Porque daqui eu parto direto para o X. O que eu fizer ali está pronto para produzir. Eu não perdi tempo criando o código à toa. E veja, foi mesmo que eu usei de fio aqui? Nada. Zero. Eu tenho todos os sensores aqui. Eu tenho o NFC aqui na pontinha para conseguir fazer o pareamento automático, ou seja, está pronto. Por que eu vou perder tempo? Eu tenho esse tipo de referência pronto e aqui a gente não está fazendo propaganda da Norte. Aqui a ideia é todos os grandes fabricantes têm esse tipo de coisa. Por que você não começa a pensar nessa forma? Por exemplo, aqui eu tenho a placa de desenvolvimento da Nina que é um chipset de Bluetooth, ou seja, um microcontroladorzinho de Bluetooth. Usa chip da Norte aqui, mas ele é de quem? Ele é da Ubox, por quê? Porque ele traz algumas outras coisas dentro dele. Então, eu programo naquela placa de desenvolvimento e termino nesse cara aqui. Esse cara tem tamanho real isso aqui. Eu não tive que ligar um único fio. Dali, daquela placa, consigo pegar e trazer portas e ligar no microcontrolador do jeito que eu faço com a Arduino. Por que diabos eu estou ainda perdendo o tempo de ficar comprando um monte, uma gama de coisas, unindo tudo aquilo. Não sei aonde eu estou perdido naquele momento porque dá um erro num fio, quebra um cabo, eu não lembro como é que conecta isso, eu não sei como é que faz aquilo, vou buscar. O exemplo do cara só mostra numa linguagem, o outro lá usa outra linguagem, então você fica perdido naquilo, tá? E essa é a problemática. Por exemplo, um SP32. Cara, tem um placa de desenvolvimento do SP32 às vezes dá um pau aí, um monte. O que que interessa? Comece a usar o development kit dele. Por quê? Porque depois você pega, e usa só o módulo. Tá pronto. Você não vai perder mais tempo. Essa é a ideia. É parar, é sair do divertido, e que às vezes o divertido vai tomar um grande tempo do seu, tá? E muito dinheiro, que é o pior das coisas, né? E entrar nesse mundo onde a gente começa a desenvolver. Por exemplo, esse cara aqui é um kit de desenvolvimento da Texas pra fazer medição de elétrica. Pô, terminei de fazer de validade, tá pronto. Não precisa fazer nada. Aqui eu chego, pego, ligo ele direto no barramento do quadro. Terminou? Texas, chip pronto. Vou pegar o circuito de referência e vou utilizar na minha placa. Ou seja, eu consigo, sem o conhecimento de desenvolvimento de hardware, fazer todo esse passo inicial, e aí sim, você precisa de engenharia, você precisa de qualidade, você precisa de apologação, você precisa de produção, você precisa de logística, você precisa de mais softwares, você precisa de rede, segurança, tudo isso atrás lá da internet das pessoas. Ou seja, essa é a grande ideia que a gente tinha aqui pra trazer pra vocês que era, saia, pense um pouco fora da caixa de qual plataforma eu vou escolher. Não escolha por marca, não escolha por modelo, não escolha por preço, por quem vende, por quem indicou, escolha pelo que você quer fazer. Vou desenvolver o que? Imagem, você tem plataformas próprias pra desenvolver imagem, já com aceleração. agora, ele cabe depois do seu projeto, o preço desse cara, o budget que você tem, aceita ele depois? Não, então vou ter que buscar outra plataforma. Ele funciona no Brasil? Não, então não adianta. Não adianta você desenvolver, por exemplo, um negócio em Loura, que está usando outra frequência e você não consegue trazer pro Brasil. Aí quando você traz pro Brasil, você tem limitação de banda, então você perde alguns canais. Aí o cara vai fazer a menor ideia disso, ele programou o negócio todo, usando os canais que são prioritários. Aí na hora que ele fala, é a Moura logo, é a Moura logo. Então é, é isso que precisa entender. O que você quer fazer? Primeira coisa. Segundo, como você vai fazer essas coisas? Esse negócio está dentro do seu orçamento. Isso cabe no seu orçamento? O seu conhecimento é o necessário pra que você faça isso? Entendeu? e utilizar tudo isso em cima de uma plataforma que já está pronto, fuja da ideia de comprar milhões de coisas, de unir milhões de coisas, não faz o menor sentido. E aí, pensando naturalmente na ideia de prototipar a internet das coisas, de que você consiga chegar aí em algum lugar. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que a gente trouxe aqui pra vocês, tá? Quero convidar todo mundo depois a conhecer. A gente tem um treinamento de IoT que a gente tem rodado, já vai pra segunda toma agora. Então, quem tiver interesse tem o QR Code aqui, e que leva vocês aí pra esse carro. Vamos abrir pra perguntas? Perguntas? Não, nada. A gente falou tão bem que todo mundo entendeu? Ou não, né? Opa, boa tarde, é Tércio. Eu não sei a internet das coisas. A gente falou muito de plataforma e com relação à rede, né? Eu vejo que Lora, até chegar no Brasil mesmo, apesar de algumas iniciativas são muito experimentais, mas já tem algo a certeza que a gente consiga utilizar como plataforma pra não me preocupar em qualquer coisa, colocar o serviço, contratar. Lora já entrou no Brasil, né? Lora já entrou no Brasil, né? Muita gente ainda não enxerga, porque não é o mainstream ainda. O problema, quando você fala de Lora, é somente a banda, então você tem uma limitação dentro daquela banda. Agora, diga assim, a nível de homologação, você tem um projeto grande, você conseguiria recurso de rede no espaço tão grande? Não, não consegue. Você tem duas coisas aí no meio desse caminho. Você tem o primeiro que é Lora Rádio, né? E Lora Rádio você consegue atuar com a banda. Outra coisa é Lora One. A ideia do Lora One, que também roda dentro do rádio, é que você desenvolva seu device e que existam redes que funcionem em Lora One, tá? A ideia do Lora One ela é sensacional, já está sendo conferizada no mundo inteiro, já tem algumas cidades no Brasil que tem e se você quiser, você consegue criar seu cliente, ou comprar seu gateway e se conectar a essa rede e prover Lora para aquela região, geralmente raio de quilômetros, né? Onde Lora realmente está entrando muito forte? Principalmente a agricultura e grandes distâncias. Então, a ideia do Lora é exatamente essa, que é o Long Range Local. Então, você consegue grandes distâncias, não falando de quilômetros, tá? Então, é uma tecnologia de Lora e que você pode prover, por exemplo, para uma fazenda, você levanta seu gateway, você tem todos os seus devices funcionando e você prover a conectividade. Então, o seu gateway sai para o Lora. Então, assim, esse é um negócio que já funciona, funciona extremamente bem no todo, inclusive no Brasil tem já que são homologados e que é assim, tá? E que aí, só depende, tirar esse conceito que as pessoas às vezes entendem que o Lora é somente usar o Lora 1. E você pode usar o rádio, você não tem problema, você pode usar ele, inclusive trazer ele dentro do seu protocolo e criar seu gate privado, não tem problema. Você faz esse cara se comunicar com seu gate, usa o próprio protocolo dele, porque aí você já tem todo o provimento de segurança, de passagem, de amido de macote e tudo mais. E aí, a partir daí, você conecta esse cara e faz a drenagem dele para o seu, o seu cloud, alguma coisa. Mais alguma coisa? Não? Bom, pessoal, amanhã a gente está no bloco principal a uma hora da tarde também. O tema lá é outro, a gente vai falar um pouquinho sobre a IoT além do hardware, né? Então, a ideia é que é esquece tudo isso que eu falei aqui e vamos pensar no que existe no mundo lá fora. Então, inteligência artificial, conectividade, a gente vai trazer, vai demonstrar o drone, fazer reconhecimento. Então, assim, a ideia de você conseguir realmente usar isso aí, além do pensamento que é somente criar seu hardware e conectar seu público. Vou deixar aqui que tem meus contatos, tá? E aí, também, mandando aqui, consegue falar com a Renata, a gente trabalha lado a lado, na Cresc Tech Labs. Então, aqui estão os contatos. Sigam aí a gente lá no Twitter, tem coisa legal, assinem o canal do Jorge Cash, tem muita coisa boa. Isso que eu falei de Loura, tem uma palestra do Vidal do, foi no último, tive que ir? Penúltimo. Do penúltimo, né? Tem uma palestra do Vidal que ele explica 100% o que é Loura, como é que faz, como é que usa, diferencial e tudo mais. É uma palestra de uma hora e pouco, tá lá de graça, lá no canal do YouTube. Beleza, pessoal, se não tem mais dúvidas, obrigado, obrigado pela presença de todo mundo e amanhã eu espero vocês lá no palco principal. Obrigado.